E olha só, o Santuário do Morro, em Recife, no Pernambuco, está em oração à sua padroeira, Nossa Senhora da Conceição. E olha, agora nós vamos ao Santuário da Conceição do Morro, na zona norte de Recife, onde o irmão Diego está presente para contar detalhes dessa bonita festa, dessa linda devoção do povo pernambucano. Boa tarde, irmão Diego Joaquim, bem-vindo aqui ao programa Pai Eterno. Boa tarde, Padre Wellington, muito obrigado, boa tarde para você que acompanha o programa Pai Eterno aqui na TV das Bençãos do Pai, mais uma vez ao vivo, direto aqui do Morro da Conceição, na zona norte da cidade do Recife, em festa. Aliás, Padre Wellington, a partir de hoje até amanhã, Recife não dorme, esse morro não para, com um grande movimento de fiéis que estão chegando aqui ao Santuário do Morro da Conceição para celebrar a padroeira afetiva do povo pernambucano, Nossa Senhora da Conceição. Hoje, último dia da novena, o tema que está sendo celebrado, o tema geral, aos pés da Imaculada Conceição do Morro, somos todos irmãos, mas especificamente, que as religiões sejam construtoras da fraternidade e da justiça social. O pregador da novena solene, hoje às 19h30, que será inclusive transmitida pela TV Pai Eterno, será o Padre Cícero José da Silva, que é o reitor do Santuário de Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro do Norte, no Ceará. Mas para falar com a gente agora do tema de hoje e da movimentação aqui na cidade do Recife, no Morro da Conceição, olha quem está com a gente, Padre Wellington, o superior vice-provincial da vice-província redentorista do Recife, o Padre Luiz Vieira. Padre Luiz Vieira, bem-vindo à TV Pai Eterno mais uma vez. Boa tarde, irmão Diego, boa tarde, Padre Wellington, e boa tarde a todos os devotos, os devotos do Divino Pai Eterno. Pois é, estamos aqui nesse Morro Santo, esse Morro Sagrado, dedicado à Nossa Senhora da Conceição. Padre Luiz Vieira, hoje o tema do novenário fala que as religiões sejam construtoras da fraternidade e da justiça social. E aqui no Morro da Conceição, nós temos uma experiência bonita disso, já que é uma festa católica, esse é um santuário arquidiocesano, mas nós vemos também presença de outras religiões que também vêm aqui prestar sua homenagem à Nossa Senhora, na verdade. Como é que é feita essa acolhida? Pois é, irmão Diego, de fato, o Morro da Conceição é um lugar de grandes expressões de diversas religiões, religiões afros e tantas outras. E o tema deste ano, de fato, a gente não pegou por acaso, mas a partir da Fratelli Tutti, o documento do Papa Francisco, e juntando, fazendo um casamento com a realidade do Recife e do Morro da Conceição. Há alguns anos tem acontecido alguns debates, alguns eventos unindo essas religiões. E este ano a gente precisava, de fato, com essa temática, estar trazendo essa necessidade do diálogo e da importância, do respeito às diversas religiões. Então, esse tema vem casar justamente com essa reflexão toda que estamos fazendo esses dias. A universalidade da solidariedade, da justiça social, da política voltada para o bem comum. E não poderíamos deixar também o diálogo entre as religiões, esse diálogo que constrói vida, que constrói fraternidade. Agora a gente está aqui no Morro da Conceição. Vou pedir para tirar o BG que está aqui no fundo, que eu não estou conseguindo me ouvir. Aqui no Morro da Conceição nós temos um movimento muito grande de pessoas, que nessa véspera de feriado, amanhã é feriado aqui na cidade do Recife, e essas pessoas vêm visitar o santuário. E por isso os missionários redentoristas que aqui trabalham vão fazer, digamos, uma operação especial a partir de agora, nas próximas 24 horas. Como é que vai ser esse atendimento, Paduís? Olha, nós teremos, estamos tendo a missa agora, às 18 horas teremos o Momento Mariano, às 19h30 a Novena Solene, e às 10 horas vamos colocar uma missa, porque a partir de meia-noite a gente vai intercalar missa de hora em hora entre o santuário, a parte interna e a parte externa. Então, até às 16h de amanhã, teremos missa alternando de hora em hora. Então, é justamente porque nesta noite, como você falou, o Recife não dorme, principalmente a zona norte do Recife. São muitas caravanas a pé, logicamente, muitas pessoas, grupos de paróquias que vêm ao Morro da Conceição. O ano passado, por causa da pandemia, isso não foi possível. A gente pediu aos paróquios que pedissem às pessoas para não vir ao Morro. Mas, graças a Deus, com essa reabertura da questão da pandemia, esse ano, com certeza, vamos ter muitas pessoas, muitas expressões de fé, porque nós aqui no Morro só temos uma entrada de carro e uma saída. E temos dezenas de escadarias. São escadas de 300, 350, 400 degraus. E muitas expressões de fé, as pessoas pagando promessa, agradecendo a Deus através de Nossa Senhora da Conceição. Então, é um momento muito especial. Inclusive, convido o Padre Wellington para o próximo ano também vir aqui, né, irmão Diego? Porque uma coisa que eu quero ressaltar, a importância dos confrados de Goiás aqui presentes. Onde tivemos aquela presença solene e tranquila do reitor do Divino Pai Eterno, do Padre João e outros confrados, como você e tantos outros que estão aqui participando conosco. Isso é muito importante para nós. Pois não, Padre Wellington? Irmão Diego, o Padre Luiz Vieira, que é o vice-provincial da província do Recife, ele já foi reitor aí do santuário do Morro da Conceição. Eu queria que você perguntasse a ele, qual é o maior desafio que a igreja e a congregação encontram estando presentes nesse lugar tão importante na Zona Norte do querido Recife? Exatamente. O Padre Wellington lembra que o senhor foi reitor aqui nesse santuário recentemente e na condição, inclusive, de superior vice-provincial, pode nos dizer, a nós confrades e a todo o público, qual o desafio dos missionários redentoristas ao trabalharem neste santuário, um santuário aqui de Ocesano, numa grande cidade, tão querido pelo povo? É, o desafio aqui é grande demais. Requer da uma equipe, requer uma equipe coesa, uma equipe que, de fato, vem aqui para fazer essa missão em nome da congregação. Depois tem todo um desafio, como já falamos, das religiões, porque, inclusive, tem que termos respeito com esse povo, o respeito não pode faltar. Na festa mesmo, agora, a gente vai ver várias expressões, candomblé, da macumba, da jurema, várias expressões de fé que nós não podemos impedir esse povo de chegar aos pés de Nossa Senhora, que para eles é Iemanjá. Então, primeiro, o respeito à cultura do nosso povo. Depois, um outro grande desafio são as questões sociais que estão em torno desse santuário. É um lugar muito tranquilo, de muita paz, de muita alegria. Mas, nas escadarias da vida, tem muitos desafios que o missionário que aqui estiver, precisa descer essas escadas. E como o Papa Francisco tanto nos fala, nessa igreja em saída, é necessário acontecer nesse morro. Descer o morro, as escadarias, e ir ao encontro do nosso povo aqui, do entorno desse santuário, né? Uma catequese bem feita, é preciso. E tantos outros atos que a gente precisa olhar para esse povo aqui. E nesta festa, Padre Wellington, você que acompanha a TV Pai Eterno, nós temos a equipe aqui do santuário, que é o Padre Pedro, que é o reitor, o Padre André, o Padre Bruno Luan e o Frater Alisson Diego, que recebeu um reforço de missionários que vieram de diferentes lugares, né, Padre Luiz? Com certeza. Até conversando com o Dom Fernando Saburido, eu sinto a felicidade dele também, porque assim, a gente reúne as forças. Nós estamos aqui com os dez novícios, o mestre, o vice-mestre, o ecônomo do noviciado, todo noviciado veio para cá esses dias. Nós estamos aqui com os aspirantes, com postulantes, com junioristas e com vários confrades que vêm, porque nós temos o confessionário funcionando desde as seis da manhã e hoje até amanhã à noite, se Deus quiser. Então, de fato, é uma força grande e é um clima muito agradável mesmo, de fraternidade aqui nosso como confrade. Por isso que ressalto também a importância da vinda dos confrades. Tem o Padre Cleandro também aqui, que é de Fortaleza, e isso é muito importante para realizar a missão. Padre Luiz Vera, muito obrigado, então, por nos acolher e por nos ajudar a mostrar, não só para o povo do Pernambuco, mas para todo o Brasil, essa maravilha que é a festa do Morro da Conceição, viu? A gente que agradece, e agradece, Maria, muito especial essa parceria com a TV Pai Eterno. Isso era um sonho nosso, e graças a Deus, o ano passado, já conseguimos realizar, e com certeza isso vai tornar. E estamos caminhando, irmão Diego, para essa união das nossas províncias, e cada vez mais a gente tem que fazer esse trabalho muito junto, muito em parceria, como irmãos mesmo, de uma futura e próxima unidade. Muito bem. Padre Luiz Vieira, superior vice-provincial dos Redentoristas aqui do Recife. Esta praça que está aqui atrás, Padre Wellington, ela vai então receber as celebrações, nós estamos aqui no palco, que está sendo aqui decorado, preparado, para receber as celebrações, a partir da meia-noite de hoje, como o Padre Luiz Vieira falou, de hora em hora, a celebração acontece, ou aqui no palco, ou lá dentro do santuário. Mas às quatro da manhã, hoje, 19h30, temos o último dia da novena, e amanhã, às quatro da manhã, a Missa da Aurora, nós vamos transmitir, com exclusividade, pela primeira vez, a TV Pai Eterno, mostrando essa celebração, que é um marco muito carinhoso, do povo aqui, como uma alvorada, no dia da festa, da solenidade, de Nossa Senhora da Conceição, e claro, à noite, 19h30, quando chegar uma carreata, que vai sair lá, da Prefeitura do Recife, para cá, nós teremos a Missa de Encerramento, transmitida, pela TV Pai Eterno, e presidida, pelo Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. Mas ao longo de toda a nossa programação, e amanhã, aqui no programa Pai Eterno, vamos trazer, mais detalhes, um pouco mais das histórias bonitas, que a gente colhe aqui, nessa devoção. Padre Wellington. Um abraço, viu irmão Diego, e a gente amanhã, vai poder cantar, com todo o Brasil, lembrando a letra, de Targino Godin, Subir o Morro a Pé, Seguindo a Procissão, amanhã é dia de festa, da Senhora da Conceição. Tem a música aí? Olha aí. Olha. Hoje é dia de festa de Nossa Senhora. Aí a nossa homenagem ao povo do Recife, de um modo especial, a todos lá do Morro da Conceição, na zona norte do nosso querido Recife, lá da querida porção do povo de Deus, que é atendida pelos missionários redentoristas, naquele bonito santuário, santuário centenário, lugar da graça e da misericórdia do Senhor. Amém.